No programa de hoje, a alegria do Kerp de Estância Velha. Cultivar a tradição, valorizar nossa cultura, reviver o passado. O desfile do Kerp de Estância Velha nos proporcionou isso. O prefeito da cidade, o presidente da comissão organizadora e o rei do Kerp destacam a importância deste evento. A gente está criando, a cada ano, momentos para que a gente possa contar também a história do Kerp. Que não seja só o shopping, só os bairros, mas também contar a história. Um sucesso total. É muito gostoso, é? É muito gostoso. Tchau, tchau.